O Edson, sabe que aqui em Londrina, pode acontecer uma coisa lá na China, que ela vai ter desdobramentos aqui, né? Já parou pra pensar? A gente atrai as coisas aqui. Aham. O Edson, ele saiu pra jogar bola, disse que era craque, aos 24 anos, ele deixou BH, deixou Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, pra jogar num clube do interior de São Paulo. A gente tá falando de 8 anos atrás. O Edson saiu de casa, não chegou nesse clube lá do interior de São Paulo, e há 8 anos a família não tem nenhuma pista dele. Tá, Juliano? Mas ele saiu de BH, foi pro interior de São Paulo, o que é que Londrina tem a ver com essa história? 8 anos depois, apareceram dois saques do auxílio emergencial, aquele benefício que foi pago pelo governo na pandemia. Dois saques em nome dele, feitos numa agência da Caixa Econômica Federal, adivinha onde? Aqui em Londrina! É! A família tá esperançosa, né? Porque, gente, o desaparecimento de alguém é terrível. Imagina você imaginar que todos os dias a pessoa pode bater a porta, pode chegar. Tá aqui, ó, o comprovante, ó. Dois saques, um no dia 9 de junho, o outro no dia 3 de julho. Os dois de R$ 600,00, que foram feitos numa agência de Londrina. Estaria o Edson por aqui? A família quer muito reencontrá-lo. E eu queria pedir a você que tá vendo o nosso balanço, põe a foto dele aqui pra mim. Deixa o WhatsApp aqui, 99210893. Usaram o nome dele? Usaram documentos falsos pra fazer o benefício? Não sei. Mas se você tiver qualquer informação desse jovem, enche a tela pra mim, 991210893. Vamos ajudar essa família. Reportagem completa no ar. Lá se vão oito anos de uma angústia sem fim. É um pedaço que tá faltando aqui no meu coração. Tudo que eu como, eu tenho que lembrar dele. Tudo que eu vou tomar, é hora de dormir. Não sei onde que esse menino tá. Não sei se tá comendo, se tá bebendo, se tá vivendo. Não posso muito adeus. Por favor, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, que souber onde tá meu filho. O filho dela, Edson Martins Siqueira, desapareceu no dia 13 de setembro de 2012. Na época, ele tinha 24 anos. O jovem é de Viçosa, em Minas Gerais, e dois anos antes do sumiço, havia se mudado para Araçariguama, no interior de São Paulo. Ele foi em busca de condições melhores de trabalho, entendeu? Porque aqui na minha cidade, por ser uma cidade universitária, o salário não é tão grande. Aí eu já tenho os meus tios, bastante pessoas da família que moram lá. Ele foi também tentar. Quase todo dia, ele ligava, nem que seja um segundo para tomar bênção a gente, um coração tão doce que ele tem. Mas, de uma hora para outra, as ligações pararam de acontecer. Ele me ligou na quarta-feira, por volta das nove, dez horas da noite. E aí ele me falou que precisava falar comigo, que tinha uma coisa para me contar. E ele falou assim, mas eu não posso falar agora, que eu estou com compromisso. E aí eu falei, não fala. E insisti para ele falar, ele não quis me falar. Aí eu insistindo muito, ele foi e falou assim, é uma coisa que é boa para vocês e ruim para mim. Só que ele acabou não me contando. E naquela mesma noite, aí, quando foi no outro dia, na quinta-feira, ele saiu para esse bar e não voltou mais para casa. Naquele dia, como de costume, Edson saiu da casa onde morava com a família para ir até um bar com alguns amigos. Poucos metros separam os dois locais. Até por isso, até hoje, ninguém consegue compreender como o rapaz desapareceu. De acordo com os amigos que estavam com ele, aquela foi uma noite super tranquila e muito divertida. Mas só até aí existe um consenso. Testemunhas contaram para a polícia duas versões diferentes sobre como tudo aconteceu na hora de ir embora. Uns falaram que viram ele subindo na garupa de uma moto e tomou destino não ignorado, não sabe para onde foi. Outros comentam que ele veio caminhando para casa, parou o carro por perto e ele entrou de livre e espontânea vontade. Um outro detalhe que chamou a atenção da família é que, recentemente, alguém fez dois saques do auxílio emergencial em uma agência bancária de Londrina, no Paraná, em nome de Edson. Ainda não se sabe se teria sido o próprio jovem ou alguém usando os dados dele. Estou bem porque ele foi sacado dois meses de auxílio dele e daí a gente fomos aqui na caixa econômica para ver se ele conseguia a imagem da câmara. Só que daí eles falaram que foi sacado lá na cidade de Londrina. Só que aí a caixa econômica aqui de Viçosa falou que eles não conseguem a imagem porque já tinha passado o tempo já. Daí, a gente agora está esperando para ver se ele ou alguém saque as próximas parcelas e o banco descobrir quem foi, se foi ele mesmo ou alguém que estava usando o nome dele. A esperança de todos eles é descobrir o paradeiro de Edson, seja ele qual for. Se você tiver qualquer informação, viu o Edson aqui por Londrina? Não, Juliano? Pelo amor de Deus, isso aí deve ser documento falso que usaram. A Caixa Econômica Federal não forneceu à família e agora a expectativa é que a polícia consiga isso junto ao banco. Imagens de câmeras de segurança que mostram, né? Porque eles têm um registro certinho, eles sabem o dia, eles sabem o momento em que foi feito o saco. Quem retirou esse dinheiro? 600 reais no mês, 600 reais no outro. Quem foi até essa agência da Caixa?